A fotonterapia como sistema de tratamento e uma busca de cura de diversas patologias. O que a luz pode ajudar no processo de terapêutica e práticas terapêuticas na busca da saúde e melhor qualidade de vida? Esse é o tema do programa Saludes que está começando agora. Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber o doutor Luiz Augusto Conrado. Ele é mestre e doutor em engenharia biomédica. Tem mais de 30 artigos publicados em revistas especializadas na área da saúde e é diretor de inovações tecnológicas da Biosfototerapia. O programa Saludes tem o patrocínio da Quantum Bio, que está com inscrições abertas para o curso de Biorressonância Aplicada à Saúde. Muito boa noite, doutor Conrado. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Saludes. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, João. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui transferindo conhecimento para vocês. No primeiro programa, na semana passada, o doutor Conrado falou sobre a sua história, como as suas pesquisas na área do laser, depois na área do LED, sobre as potências diferentes entre um produto, que é o LED e o outro, o laser. Falou um pouco do tempo de aplicações, falou de vários tipos de aplicações e protocolos. Aliás, tem um grupo de discussões aí para discutir protocolos. Existem praticamente protocolos para patologias e pontos para tratamento com equipamento de biofótons, doutor Conrado? Olha, o tratamento, quando você tem uma ferida, você tem um trauma, você vai fazer uma aplicação um pouco mais prolongada. Mas, normalmente, o que eu indico também é fazer o preventivo. É como eu falei, tratar áreas que estimulam o nosso próprio organismo. Corrige o pH, melhora a corrente sanguínea, melhora a questão de desbiose, essas coisas todas, que vai ser o que o nosso organismo precisa. Então, eu, por exemplo, eu tenho um equipamento desse, esse aqui, que fica do lado da minha cama. Então, eu estou vendo televisão de manhãzinha, estou vendo jornal, eu estou aplicando no abdômen, estou aplicando na próstata, eu estou aplicando nos pés, porque também eu tenho um problema de resistência insulínica. Eu estou com 70 anos. Então, me apareceu esse problema de resistência insulínica. Então, eu tenho produção de insulina, mas só que ela não está entrando dentro da célula. Então, a minha hemoglobina estava alta. Então, eu consegui corrigir isso, através de uma técnica que eu uso de azul de metileno. O azul de metileno, ele... É uma cápsula de 30 miligramas que você toma todo dia. Ele vai quelar radicais livres. Assim como a cúrcuma, aquela, radicais livres, o azul de metileno também. Só que o azul de metileno, ele tem afinidade com a luz. Então, ele vai marcar o citoclono da mitocôndria, a mitocôndria fica azul, e com a luz vermelha, você turbina ela. E no momento que eu faço essa aplicação de luz, como eu aumentei o metabolismo, ela precisa de energia. Então, ela começa a favorecer a penetração dessa glicose que está passando nas veias, nas artérias. Está passando ali e está pedindo a absorção delas. E com isso, a minha hemoglobina glicada, que estava muito alta, caiu para níveis normais. Não posso ainda dizer que é uma técnica a favorecer que eu preciso de mais estatística. Mas alguns casos que eu fiz em mim e alguns pacientes que a gente já aplicou, teve esse resultado. Agora, precisa-se fazer um trabalho, realmente, para mostrar esse processo. A minha hemoglobina glicada estava em 12. Você viu? Quando eu descobri, estava em 12. Hoje, logicamente, teve controle alimentar também. Está em 5,5. O normal, pela minha idade, é 6. Então, eu consegui fazer com que isso voltasse. Praticamente normal, né? Agora, o azul de metilene funciona como um sinalizador para depois aplicar o LED, é isso? Isso. Ele vai marcar. Ele vai marcar. Você toma ele, 30 miligramas, vai marcar. Ele vai ser absorvido. Tem gente que quer aplicar na veia, tem gente que quer fazer goto, mas eu não recomendo. Vou colocar na veia. Funciona. Só que você tem que perfurar que ele tem uma vida útil de 24 a 48 horas. Cada 48 horas, você tem que aplicar outra vez. E a cápsula, não. Você toma todo dia. Você fica com taxas altas de azul de metileno. Se quiser colocar mais 30, 60 miligramas, toma duas cápsulas. Então, eu indico muito isso no câncer. Para quem tem câncer, para marcar a mitocôndria. E dessa forma, eu marcando a mitocôndria, eu com a luz vermelha, eu consigo aplicar. E o azul de metileno, ele tem uma vantagem, que ele tem uma dupla ligação. E quando estimulado com a luz, ele libera o oxigênio. E no que libera o oxigênio, se for numa célula normal, ótimo. Mas se for numa célula tumoral, é péssimo para a célula. Ela entra em apoptose. Então, é isso que a gente tem conseguido resultados bastante relevantes, em tumores, em câncer, fazendo essa técnica. Primeiro lugar, o câncer, ele vive em pH ácido. É um processo inflamatório. Ele vive em pH ácido. Na hora que eu aplico a luz, eu já modifico esse pH de ácido para neutro básico. Então, a célula e bactérias também não gostam desse ambiente. E o câncer também, ele tem células que não têm mitocôndrias. Os mitocôndrias estão inativados, porque ele virou uma célula anaeróbia. Ele não vive de oxigênio, ele vive de glicose. Então, eu fazendo uma mudança do meu terreno biológico, parasitando, tirando metais pesados, tirando açúcar, tá? E corrigindo o pH, estimulando o oxigênio, ele entra em apoptose. E nós estamos tendo vários relatos. Eu não estou mais com clínica, né? Recebo o feedback dos clientes que compraram o aparelho. Constantemente, a gente está vendo resultados muito importantes de diminuição de tumores de pescoço palpável em questão de 30 a 60 dias. Você não consegue mais apalpar. Ele vai sumindo, né? Tumores em órgãos internos também. Tem radiografia ressonância magnética, que mostra a diminuição do tumor que estava nesse porte, e hoje está do tamanho de um grão de arroz. problemas de câncer de intestino, de reto, também tem, através da colonoscopia, você vê, presença de úlceras com tecidos carcinomatosos, com células inflamatórias de carcinoma, tá? E depois de 60 dias, repete a colonoscopia, não tem mais úlceras. Então, é de arrepiar isso daí. Porque até então, todo mundo quer matar. Quer matar o tumor com a radioterapia, e a quimioterapia. E muitas vezes, a pessoa morre pela quimioterapia, morre pela radioterapia, não pelo câncer. Então, se eu tiver essa possibilidade, se isso for constatado, que eu, mudando o comportamento do tumor, o terreno biológico, eu começo a dificultar o crescimento dele, isso é uma coisa que nunca ninguém fez. Porque se não tinha aparelhos. Hoje tem drogas, por exemplo, que já fazem muitos anos, chamam ácido aminulegulínico, né? Você passa em feridas na pele, ceratoses, essas lesões de pele, e aplica a luz, na hora, em uma ou duas aplicações, o tumor já some. Por quê? Libera a dupla ligação, libera o oxigênio dentro da célula, e o tumor morre. Só que se conseguia só fazer isso na pele, numa asa de nariz, numa pele, doenças causadas pelo sol, né? Se conseguia fazer muito disso aí. Agora, nós estamos conseguindo, através da luz, através do azul de metileno, conseguir liberar essa dupla ligação dentro de células tumorais. E realmente está tendo resultados. Eu tenho um caso que eu falo aqui, foi um milagre. Uma senhora, que foi operada de apendicite. Só que quando abriram ela, era um tumor. Aí tiraram 20 centímetros do intestino. Colocaram bolsa. Daí a pouco, ela teve metástase no fígado e no ovário. Aí abriram ela outra vez, e tiraram uma bola de basquete do ovário dela, de tumor. Nossa. Fecharam. Fecharam. Aí, porque mexeu muito na alça intestinal, teve uma obstrução intestinal. Aí foram fazer uma lavagem intestinal, e perfuraram o intestino. Começou a vazar tudo. Abriram a terceira vez. Tá? E ela estava num ponto que vomitava, vomitava, estavam vomitando fezes. Aí, de tanto fazer força, rompeu o ponto do intestino. Vazou outra vez. Abriram pela quarta vez. Só que aí não tinha mais músculo, nem pele pra fechar. O intestino estava saindo pra fora. Ela tinha que colocar o intestino com a mão pra dentro, deitada de bruxo, de costas, sem poder se mexer. Porque estava tudo... Abriu daqui do externo, né, até o cúbis. Abertura de mais de 30 centímetros. Vazava tudo pra fora. Aí os médicos do hospital falaram assim, ó, vai pra casa, chama os parentes, porque ela não tem mais dois dias de vida. Aí uma médica que é a vizinha dela, lá em Goiânia, viu aquilo e pegou e emprestou esse aparelho pra ela. E ela se auto-aplicou. Ela fazia duas, três horas de aplicação diária. Né? E o que que aconteceu? Ela começou a parar de vomitar. O intestino dela ficou mais estável e começou a formar músculo. Eu tenho todas as fotografias. Começou a formar músculo e pele. Depois de cinco meses, estava tudo cicatrizado. Sem precisar colocar uma tela, sem precisar fazer transplante de pele, rodar retalho. Simplesmente os médicos abandonaram. Mandavam a enfermeira pra fazer curativo. Enquanto ela estava viva. Mas não tinha muito o que fazer. E outra, imagina o intestino aberto, cheio de supuração, com fezes que teve no rompimento. Que situação! Só da inflamação do intestino, a pessoa já tinha morrido. Só que ela tinha câncer. Então, fechou tudo. Tem uma fotografia maravilhosa de cicatrização. Tá? E hoje ela já anda, né? E já dá palestra nas igrejas. E foi um milagre que aconteceu. Foi mesmo. E outra, agora que ela melhorou, já foi pro hospital, os médicos fizeram uma... uma... uma tom... uma procuração, como é que se diz? Foram tentar detectar o câncer, não tinha mais câncer em lugar nenhum do corpo. Fizeram um PET scan, não tinha mais câncer nenhum. Assim, como é que explica isso? Né? A explicação eu falo pela luz, mas mesmo assim, o caso dela era muito grave. E... tá viva, tá dando palestra, tá andando. Ela falou assim, ó, ela deu um depoimento pra mim. Eu não conheço a pessoa. Ela deu depoimento. Eu tô com andador, porque eu fiquei cinco, seis meses deitada numa cama. Eu não tenho mais músculo. Eu não tenho mais firmeza. Então eu tenho que andar no andador pra que eu consiga melhorar a minha musculatura. Mas eu tô bem. Eu tô sentindo. E desde o princípio, a cabeça dela era muito boa. Cabeça excelente, pensando sempre em Deus, pensando que aquilo lá não ia levar ela. E... e a cabeça é muito importante numa doença. Tá? Então a gente tem que ver o paciente. Na parte bioquímica, tem muitos efeitos colaterais. Na parte biofísica, que nós somos um ser elétrico, e nós temos que ver a parte de saúde mental e fé. Tá? No momento que a gente consegue ver esses três, tratar o nosso paciente em 3D, então a gente vai ter resultados muito expressivos. Muito interessante. Muito interessante esse depoimento, né? Quase que inacreditável, né? Porque quando ele todo tá todo rasgado, enfim, a bolsa de intestino praticamente é externa, né? Colocando o intestino com a mão pra dentro. Imagina o grau de contaminação. Pois é. E... Mas tava com feria... Estava com... Com... Esparadrapo? Tava com tampão ali? Como é que ela aplicava a luz diante dos ferimentos? Não. As enfermeiras iam fazendo, colocando as bandagens, né? Ali. E... E sempre na troca de curativo ela fazia as aplicações. E mesmo onde não tinha o curativo, na lateral, você pode fazer, né? Porque o curativo fica mais na ferida, né? Então você faz nas laterais e consegue atingir aonde precisa ser atingido. Tá? E quando tá aberto na troca, tem nem feridas, né? A ferida, geralmente um pé diabético ou escara, você tá sempre com bandagem. Tá? E no momento que você tira a bandagem, faz a lavagem, né? Você aplica a luz. E outra, eu uso muito o óleo ozonizado ou creme ozonizado pra manter isolada a gase do tecido de granulação. E o óleo, ele não deixa a gase aderir. Então você não precisa comprar tecido curativo caros. A própria gase normal e a bandagem dá pra fazer. Só que você põe o óleo pra isolar. E o óleo é bactericida. Então o que acontece? Quando eu aplico a luz, a luz ela não é bactericida. Ela muda o meio. O pH tá ácido, vira pra básico. Ou melhora aqueles clusters de hemácias, né? Então vai oxigenar melhor. E bactéria, a maioria das bactérias patogênicas são anaeróbias. Elas não suportam oxigênio. Não suportam pH normal. Então ela não sobrevive. Então eu tenho a camada de pele e vai fechando independente de ter bactéria. E eu não preciso dar uma grama de antibiótico. Maravilhoso. Eu vou pedir licença pro Dr. Conrado pra gente fazer o nosso trabalho comercial. A gente volta em um minuto, só um segundo e a gente já tá ligado. O futuro veio como uma onda. Nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida. Nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções com um olhar para o indivíduo. Na intenção pelo bem-estar, um olhar holístico e integrativo da saúde. Pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em medicina tradicional chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Erick Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia orto-biomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem, no programa Salutes desta segunda-feira temos o prazer de receber o doutor Luiz Augusto Conrado. Nós estamos falando da biofototerapia, informações bastante interessantes na aplicação do LED ao invés do laser para uma série de tratamento de uma série de patologias. Na primeira parte do programa, o doutor Conrado falou da importância de se eliminar os metais tóxicos, os vírus, bactérias e a questão dos parasitas, inclusive, que está tudo previsto no curso da Quantum Bio por intermédio da biorressonância. É possível levantar todos os tipos de contaminação, saber quais são as contaminações existentes e melhor, tratar com isso com produtos de frequência, todas as frequências. O Quantum Bio tem uma linha de produtos para disparatização e detox de metais tóxicos e toxinas de vírus e bactérias amplamente utilizados. os internautas e os espectadores do saúde têm desconto no site da Quantum Bio, basta você acessar por internet do seu celular o QR Code que você está vendo na sua tela e tem acesso ao site da Quantum Bio com descontos especiais. Estamos falando sobre as várias aplicabilidades da fototerapia, principalmente em relação à acidez e o pH do sangue não é do sangue. Na verdade, o pH do sangue está 100, entre 7,35 e 7,45. O problema é quando a matriz estracelular está ácida ou está com excesso de alcalinidade ou acidez, principalmente a acidez. A gente fez recentemente um programa aqui, doutor Conrado, sobre a simpaticoterapia, estímulo do nervo vago, sobretudo aqui na área do pescoço, para estimular o sistema simpático, que é o sistema mais tranquilo, onde todos os sistemas estão funcionando em condições normais de temperatura e pressão, dizer assim. Perfeito. A fototerapia pode também trabalhar com o sistema vago para estimular o simpático, professor? Com certeza. Então, na realidade, o que acontece? Onde eu tenho mais aplicado? O nervo vago e o parassimpático, ele vai trabalhar diretamente na região intestinal. Então, o nosso músculo todo é regulado pelo simpático, né? E o parassimpático vai mais na musculatura lisa, que é do intestino, do estômago. Tanto é que quando a gente tem um susto, alguma coisa assim, né? Todo sangue sai do intestino, vai para a musculatura. aí a gente fica até com vontade de vomitar, passa mal, aquela coisa toda, porque falta circulação na musculatura lisa. E um dos problemas que eu vejo com mais problemas é no pessoal da fibromialgia. A fibromialgia é uma falta de circulação no hipotálamo, o hipotálamo produz mais serotonina, produz mais a substância P e que dá hipersensibilidade. qualquer lugar e dá toque, e dá choque, é horrível para quem tem. E outro problema que o fibromialgia tem é a questão do sono, da agitação, porque tem o simpático exacerbado e o parasimpático não funciona. Então, a pessoa é muito agitada, é muito hipersensível. Então, o que acontece? Tem que estimular o parasimpático. Então, eu aplico, além de aplicar em todas as áreas onde tem dor, né? aplica aqui atrás do ouvido, né? Aí, aqui tem a saída do nervo vago, né? E a saída do nervo vago, ela vai estimular esse nervo para que ele produza mais mediadores químicos para tentar equilibrar entre o simpático e o parasimpático, tá? Então, a ideia, por exemplo, é fazer a transcraniana para melhorar, para melhorar aí o Ilibe, né? para estimular a melhora da circulação do hipotalo. Melhorando a oxigenação, diminui a substância P. Aí, depois eu vou trabalhar o nervo vago que é para dar uma aquietada na pessoa, dar um equilíbrio. Isso funciona legal, né? Além, depois de estar estimulando também o intestino, que muito, muito dos problemas de doenças autoimunes vem do intestino. o nosso organismo, ele não não está preparado para isso. Tantas modificações que nós tivemos na alimentação. O homem era um caçador, coletor há menos de 100 anos, tá? E, de repente, nós temos o trigo tratado, purificado, o leite, o açúcar. Então, isso traz um problema e o maior problema que a gente tem é a disbiose. E a disbiose, ela causa esse problema de doença autoimune, porque o nosso setor imunológico, ele se confunde com aquele, aquela passagem de nutrientes que seriam irregular, né? Que não deveriam estar passando, que o intestino fica tão, tão inflamado, que ele não reconhece essas substâncias mais e passa para o corpo. Então, o organismo começa a absorver células normais do corpo, porque existiu esse descontrole, né? Então, eu tive até em caso, por exemplo, da minha esposa, há pouco tempo, ela teve um processo de disbiose muito feio, né? E ninguém conseguia detectar. Foi em vários médicos, fizemos vários exames, não achava que era fígado, porque ela começou com um processo de disbiose com acite. Barriga dela ficou parecendo uma barriga de nove meses. E um falava que era pâncreas, o fígado, o outro que era câncer, ninguém deu um remédio. Em três meses de exame, ninguém deu um remédio para ela. Aí, falou assim, eu vou tratar então, já que ninguém quer fazer. Entrei com LED, entrei com vitamina C, entrei com ozônio retal, tá? E ela estava, fez punção, estava com líquido, só que não estava inflamado. Então, o intestino ficou tão fino que o líquido de dentro pingava para fora, para dentro do abdômen. Então, foi crescendo aquela barriga d'água, né? E sempre os médicos falavam assim, tem uma semana de vida, ninguém conseguiu sair de uma city dessa. E os médicos ligavam para mim meia-noite, como é que ela está, que não sei o quê. Falei assim, nós vamos recuperar. Comecei a aplicar o LED, tá? Começou a diminuir o edema, né? Entrei com, também, além da vitamina D, com o remédio, um diurético, para diminuir esse líquido, aí melhorou. Aí desenvolveu no rosto dela uma ferida que chama aí de rosácea por intolerância à glúten. Então, aqui a pálpebra, tudo cheio de ferida, não conseguia sorrir, tudo uma casca só. Aí nós entramos com LED, né? Entramos com vitamina D, ozônio local, e a mulher recuperou tudo, né? Ela, em 40 dias, voltou tudo à pele normal. Nós fizemos até biópsia, porque formava supuração de pulso, como se fosse espinhas estourando, né? Então, ficou muito feia. E hoje, ela está toda plena, sem problema nenhum. Então, corrigiu o problema da desbiose, logicamente, controlamos glúten, leite, açúcar, tá? E mudou toda a alimentação dela, e entrou com a luz todo dia, para melhorar esse problema da desbiose, que é a doença autoimune, tem o lúpulo da esclerose múltipla, tem mesmo os pacientes com, como é que chama o nome? Alzheimer? Com Alzheimer, ou mesmo crianças com problemas de... Oxe, tem que fazer o nome. Isso. Tem esses problemas de... Ansiedade. Emocional. Isso. Então, tem corrigido muito esse problema tratando o intestino. Tratando o intestino, você consegue corrigir muitos dos problemas cerebrais e emocionais que a pessoa tem. Autismo, a palavra. Autismo. Toda forma do autismo vem da alimentação. Então, trabalhar a intestina é o principal órgão para ser trabalhado. Uma das perguntas que eu ia fazer que eu ia fazer era exatamente isso. O ozônio retal, na verdade, ele dá uma oxidação, um pico de oxidação para ter uma reação antioxidativa do organismo. Como é que ele funciona com o LED? Tem um prazo para ser aplicado? Como é que dá essa junção dessas técnicas? Não tem problema nenhum. Pode aplicar normal. Não importa se aplicou o ozônio antes ou o LED depois, isso não interfere em nada. ou a soma deles, os resultados vão ser excelentes. Ele faz uma casadinha praticamente perfeita. Então, eu uso muito o óleo ozonizado tanto no rosto para a parte estética, o óleo ou creme ozonizado. Então, vai estimular a formação do colágeno juntamente com a luz. Então, diminuiu pequenas pulgas, essas coisas assim. Mesmo na parte de estética de bumbum, barriga e coxa, também você pode fazer um trabalho que a luz tem um fator bastante importante. Ele é absorvido pelo lipócito. O lipócito, a membrana vibra, fica de uma forma que ele perde água, triglicerídeo e ácido graxo. Parte dessa energia do lipócito vai ser para formar o colágeno e parte sai em glisterior urinário. Então, você diminui o tamanho do lipócito diminuindo o volume. Então, você consegue fazer isso medindo antes do tratamento e depois. Logicamente, faz uma massagem com óleo zonizado ou creme de político e aplica luz. Você vai ver que diminui uns 4 centímetros em 30 dias. Você abre para emagrecer, inclusive, né? Tirando... Certo, para emagrecer. Eu, por exemplo, eu estava com 103 quilos. na hora que eu comecei a fazer que eu consegui esse aparelho aqui, áreas maiores, né? Eu diminuí, hoje eu estou com um peso de 87 quilos e diminui 15 centímetros de abdômen. Tirava com a fita médica, cada 10 dias, 15 dias, eu media. Então, eu for vendo que perdia, estava com 120 de abdômen, né? Hoje, estou com 103, 102, 105, varia um pouquinho de acordo com a alimentação, né? Mas diminuiu bastante e mantive já faz há mais de 5 anos que estou conseguindo manter assim. Quer dizer que é possível, então, colocar o óleo ozonizado primeiro, deixar o organismo absorver e depois se aplica a luz, é isso? Posteriormente? Sim, não importa muita ação, De repente, se pode aplicar a luz e depois coloca o óleo ozonizado e o curativo, no caso, uma ferida, né? Pode fazer. Mas o que acontece muitas vezes é o seguinte, como você tem que colocar em contato com a pele o aparelho e colocar o óleo, ele vai melar o aparelho. Então, eu indico colocar um filme desse plástico, desse de cozinha, Magipaque, por exemplo, coloca lá no bocal do aparelho aqui, tá? Pra um paciente, num tratamento com o outro, você tirar, tá? E assim a gente consegue fazer, ter resultados maravilhosos. Então, nós falamos daqui de doenças altimunes, desbiose intestinal, de câncer, do processo ilíbe. O processo ilíbe, ele fica quanto tempo pra ele? Cinco minutos, senhor falou, né? Geralmente cinco minutos. Então, em cinco minutos, eu consigo aumentar um grau de temperatura no meu cérebro. Esse é um grau, 34 graus, que a gente tem um programinha no celular, que mostra essa temperatura, né? O aparelho tá ligado no celular. Então, a gente consegue melhor mostrar essa temperatura. Então, se aumentou um grau, isso quer dizer o quê? Chegou mais sangue arterial. Se chegou mais sangue arterial, tá oxigenando melhor, né? E, por tabela, nós vamos controlar a estenose carótida. Você pode fazer um doperante, ver que a maioria das pessoas com 70 anos tem estenose carótida. A pessoa com o pé diabético tem uma estenose da artéria tibial. Você pode fazer um doper, você tem um dedo com um problema de ferida, aí você faz um doper na área da região do tornozelo. Você vai ver que tem um bloqueio lá. Então, eu recomendo quem tem um pé diabético faz um scanner, né? Dessa artéria tibial e vê aonde tem bloqueio. Se tiver um bloqueio em determinada área, faz um intensivão lá. Em vez de aplicar um minuto, você aplica três minutos, cinco minutos. Logicamente, tomando cuidado se não tiver muito quente. Então, se tiver quente, muda de posição e depois volta. Faz dos dois lados. Em casos de aneurisma recuperados, em casos de varizes, como é que pode ser aplicado o aparelho, doutor Conrado? Olha, no questão de varizes, nós não vamos conseguir intervir na varize, a não ser naquelas teleinjectasias com varizes muito pequenininhas. Mas nós vamos impedir o progresso dessa lesão. Porque quando você tem um problema de varize, geralmente você tem a flebite, você tem processos inflamatórios, que é o pH ácido cheio de toxina, nós vamos procurar drenar isso. Mas realmente a varize tem que ser feita isso aí. Tem que fazer o tratamento da esclerose dela, tratar a safena, mas melhorar esse fluxo, vai procurar melhorar o fluxo, mas não eliminar aquela varize saltada, você não vai conseguir não. Aí tem que fazer um outro processo. mas a prevenção local da sintomatologia dor vai melhorar bastante. No caso do aneurisma, logicamente vai fazer uma embolização, vai colocar uma prótese, tudo isso aí são ações que levam a um processo inflamatório e a gente vai conseguir acelerar esse processo causado invasivo que for causado pela prótese ou pela embolização. nós estamos divulgando as informações da empresa, o GC de contato também, as pessoas que tiverem dúvidas e desejam mais informações podem entrar em contato pelo WhatsApp, não é isso? Perfeito, podem entrar em contato com o WhatsApp, tem o meu telefone, o site, o Instagram, tem tudo lá. No Instagram você vai conseguir ver várias matérias minhas que foram colocadas aqui nesse tempo todo, não dá para falar tudo. Outro processo que eu tenho bastante importante que é novidade é o tratamento da próstata. Então, às vezes você tem dificuldade em urinar, você levanta lá 10 vezes por noite, então você tem a prostatite e o PSA subindo. Aplica na região do perine, abaixo do testículo, aplica lá por uns 5 minutos diariamente e vai conseguir diminuir esse edema da próstata e vai sair o fluxo urinário bem melhor. É uma coisa bem recente que não se tinha tratamento para a prostatite e o câncer prostático. A gente tem conseguido melhorar bastante isso também. Quero agradecer muito ao doutor Luiz Augusto Conrado, muito obrigado pela sua atenção e pela sua entrevista. Realmente foram informações bastante importantes para diversas pessoas que nosso programa de saúde tem 13 anos de anuário e visa a união das medicinas ancestrais com as técnicas de ponta para a área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Muito obrigado pela sua atenção, pelas suas informações, sem dúvida nenhuma, foi um programa bastante esclarecedor. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar, eu tenho praticamente 30 anos de pesquisa e eu não posso deixar esse conhecimento morrer comigo. Então, eu quero passar meu legado para as pessoas e outras, você está vendo uma coisa que está salvando vidas, que melhora a qualidade de vida, e deixa as pessoas bem sem precisar usar medicação. Cura está dentro da gente. Se eu estimular com a luz, eu vou conseguir um resultado muito importante que é a saúde. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima segunda-feira com mais um programa Saúde. Obrigado pela sua audiência e até mais. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.